Pessoal, o vovô acabou de receber um agrado E é da sepeira E eu já sei mais ou menos o que é, mas não vou esperar pra ver a reação dele É umas coisinhas de comer com cervejinha, sabe pessoal? Um sargadinho O vovô, vem ajudar o vovô aqui que ele tá sofrendo aqui, vovô Vovô, vem ajudar ele aqui que ele vai se machucar ali, ó Ah tá Nossa, duas caixas Rapaz Uinha Tira aí, vamos ver Olha, duas caixas Será que é uma por vovô e uma pavó? O sabor da vida não tem receita Ó, o sabor da vida não tem receita Eita nóis, rapaz Ó, e o vovô vai, hein? Vai com sede no pote Aqui eu vou, ó Hum, hum Que delicioso Ó Que gostoso Ó, tem uma cartinha aqui deles, ó Olha que legal, pessoal Eles mandaram uma cartinha aqui, ó Tava coladinho aqui, ó Quem que deu, velho Oi, vovô Anésio, tudo bem? Estamos amando o seu trabalho O senhor é uma fofura E a vovó, Elza, então? Nem se fala Que vocês aproveitem demais esses mimos E arrasem nas receitas Com os lançamentos Cepera Com carinho, Equipe Cepera Ó, que legal Sticky Sausche Molho para carnes Olha que legal Charges Eu não sei falar Molho de alho Worcester Shiners Molho inglês Rapaz, esse é muito simples Essas coisas aí, uai Vamos ver esse Molho de pimenta Buffalo Wings Ui, deve ser ardido esse trem Mas não deve ser tão ardido Quanto os outros Que tinham mandado Whist chili tray Molho de pimenta Eu pensei que ia ter um sargadinho Para ele comer Mas não teve, não Olha aí Tem azeitoninha Maionese Is Iri Racha Olha que legal Maionese e iris racha Catishup curry Catishup com curry Que eu não sei o que é também Gente Eu sou mais simplesão Catishup bacon Sabor bacon E cebola caramelizada Hum A Cepera deve estar arrasando Nas vendas desse produto aqui Uai Olha só isso aqui Molho campeiro Molho de pimenta campeiro Ó Que delícia Olha só Hum Essas daqui É azeitonas recheadas Com pimentão Gente Que delícia Hum Acho que eu já vou fazer A festas Maionese Salsa e cebola Hum Uma delícia Gente Essa semana A gente vai fritar Uma coxinha Aí já tem Já né Ó Tem tudo Os molhinhos aqui Para a gente fazer As paradinhas Todas aqui Ó Que delícia Que gotozinho Obrigado Obrigado equipe Da Cepera Ó Vovô Agradece lá Vovô Ô Cepera Agradece lá Obrigadão Obrigadão Deus que pague Vocês Fiquem com Deus Deus abençoa Você tirou a cartinha Você tirou a cartinha Dali Eu pensei que o vô Tinha tirado Depois Eva A vovô Eva Vovô Eva Né Eles colocaram Eu vi Mas eu li certo Eu li a Urza Vovô Agradece aí O pessoal Mas quem que deu Aqui o nome Aqui ó Aqui ó Equipe da Cepera Não tô enxerindo Cepera Cepera E quem que é É a marca Hã É o nome Da marca É o nome Da marca O que que eu falo Ah Obrigado Né Pô Agradecer Vovô Ó Ganhou um monte De molhinho Aqui ó Agradece lá Tá tudo bom Meus amigos Faz um presente Que eu ganho E eu fico Muito grato E que Deus Lhe dê em dobro Pra vocês Aê Vovô Cuidou Sua família Lindinho Aí vovó Saiu Saiu? É isso aí pessoal Muito obrigado Todos os mimos aqui Devem tá uma delícia Assim Hum Gatosinho Viu Muito obrigado Pessoal da Cepera Ter mandado aí ó Pra gente Todos esses Agradinhos Vovô tá Super feliz ó Ele mais gosta As embalagens Pra ficar arrumando Embalagem Do que olhar Mesmo presente Esse voo hein Ele gosta Um papelão Pensa num véio Gota um papelão Uma latinha Esse voo Vou te contar Gente Tchau Obrigada.